Hum, ex The Voice Brasil confirma, testou positivo para o HIV e tá namorando famoso. A cantora Kelly Key pede orações, ela tá sofrendo com uma doença muito, mas muito grave. Ele, o pastor Valdemiro Santiago, tá num beco sem saída, parece que os feijões mágicos não deram muito certo, eu já te conto. Hum, agora são elas, as filhas do Gugu, também entram na justiça querendo saber, cadê o dinheiro? Tem ela, Andressa Rurache, confirma, foi garota de programa e diz o que fez com o dinheiro. Tem Hebe, tem Xuxa, tem Mara, tem Angélica, todo mundo no Domingão. Tem também Ex-Rebelde na boca, isso mesmo, na boca, procurando fumo. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho, deixa seu comentário, mas assiste que esse Giro Bloco Social tá só começando. Hum, fala galera, seja bem-vindo a mais um Giro Bloco Social. Muita gente sempre quis saber se a ex-fazenda Andressa Rurache foi ou não garota de programa. Muita gente tinha essa dúvida e ela deu uma entrevista à revista Quem e falou, confessou, foi sim, fez muita coisa que segundo ela hoje, ela se envergonha. A Andressa tá pra estrear um programa no rádio ligado à Igreja Universal e falou, não tenho nada daquele dinheiro que ganhei com a prostituição. Doei tudo, não tenho absolutamente nada daquele dinheiro. Esse peso de levar o dinheiro sujo nas minhas costas, não tenho mais. Hoje vivo do dinheiro da venda dos meus livros e do meu trabalho atual. Ela só não falou pra quem doou esse dinheiro, essa bufunfa. Hum, Xuxa Meneghel tá com os dias contados na Record. Ela pode sim deixar o canal do Bispo segundo o site UOL. Como assim? É que o contrato de Xuxa foi de 5 anos e acaba em dezembro de 2020. E parece que a Record quer negociar ou baixar muito, muito salário da Xuxa ou a Xuxa pode sim voltar pra Globo. Será que vai pro SBT? Será que vai pra Band? Será que vai ter um canal aqui no YouTube? Ninguém sabe por enquanto. Mas ela foi homenageada no Domingão do Falção e eu vou te contar mais à frente. E aí? Você aposta que a Record vai continuar pagando o super salário que a Xuxa vem recebendo? Ou vai negociar? Será que a Xuxa ainda é a rainha dos baixinhos dos anos 80, 90? Ou a Record vai baixar um pouco essa bola? Deixa seu comentário que dessa vez eu quero saber. Quero muito saber. Vamos dar a nota 10 dessa semana para Celso Portioli. Por quê? Por quê? Por quê? Amigo bom é assim. Ele tá ajudando muito no tratamento e na recuperação do humorista e ator Pedro Manso. A nota zero vai pro jornalista apresentador da Atena. Poxa, qualquer coisa que alguém fale do presidente Bolsonaro, ele tá lá sempre pra defender. Jornalista tem que ter imparcialidade. Hum, agora é com elas. As filhas do Gugu, Marina e Sofia, contrataram um advogado e foram à justiça contra a tia, a parecida Liberato, a irmã do Gugu. Elas querem saber o que aconteceu com o dinheiro delas, com obras que o Gugu tem, com imóveis, com seguros. Elas não estão sabendo de nada e parece que a tia tá meio que escondendo a história, segundo o site Correio 24 Horas. No que vai dar? Essa história parece que vai feder. Hum, parece que os feijões mágicos não deram muito certo. Segundo a revista Veja, só entre março e abril desse ano, a Igreja Mundial do Poder de Deus foi alvo de oito novas ações de despejos impetradas na justiça do estado de São Paulo. Os processos dizem respeito aos atrasos de pagamento nas locações do templo da Igreja de Valdomiro Santiago. Bom, os valores cobrados na justiça, segundo a revista Veja, variam entre 30 mil reais e 1 milhão e 300 mil reais. Bom, segundo o site, muitas ações, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, correm contra o Passor, que acusa o Exu Corona, isso mesmo, o Exu Corona, de estar assim, atrasando os aluguéis. Mas a igreja ou as igrejas de São Paulo continuam com muito movimento. E aquele feijão, no que deu? Essa semana o que rendeu mesmo foi a linda, a bela homenagem que Falso Silva e a equipe do Domingão do Falção fizeram novamente a Hebe Camargo. O programa reapresentou uma gravação feita no ano de 2010, quando Hebe recebeu o prêmio Mário Lago. Quer rever? Tem no Globoplay. Foi linda, 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 te emocionar muito. No mesmo programa, Falção levou Xuxa, levou Mara, levou Angélica, levou Rouge, Sandy Júnior, Menudo, Sérgio Malandro, Tem de Alegria, Balão Mágico, Menudo, Dominó, As Paquitas e muita gente. Foi um programa realmente para a criança, para a família, que sim, vai ficar na memória da TV brasileira. Muita gente se emocionou, o programa continua rendendo no domingo. Foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Quem viveu os anos 80 e 90 sabe que essas memórias têm sim muito, mas muito valor. Quem assustou os fãs essa semana foi a cantora Kelly Key, que avisou, comunicou a seus fãs pelas redes sociais que está se tratando de um câncer, um câncer de pele pré-maligno, segundo ela, e ela vai ter que retirar um pouco mais de pintas. Isso já teria acontecido em 2019, quando ela estava em Portugal, mas agora os médicos pediram que ela retirasse um pouco mais, pois pode sim prejudicar o futuro da cantora. A gente vai torcendo para que nada de pior aconteça. Também teve uma bomba na TV. Um assunto que bombou na TV, a gente vai ficar trazendo aqui, dessa vez foi sobre academia e isolamento social. Uma resposta de um apresentador da TV Globo sobre se academias deveriam abrir ou não, bombou na web e a gente trouxe para vocês. Escuta só. Elis Garcia. Academias não estão autorizadas a abrir, no Riacho Fundo 1 tem academia funcionando sempre, é ou não é, sem noção. É mais do que isso, viu, Elis? Porque se a academia não cumpre, a lei não é confiável. E olha, você vai fazer academia para quê? Para ter mais saúde. Agora não adianta ir para ter saúde e morrer de Covid. Até porque o caixão na Covid é fechado, ninguém vai ver seu corpo bombado lá dentro. Key? Hum, e aí, você concorda? Melhor ficar em casa um pouco ou bombar, ficar bombado dentro de um caixão? Esse foi um dos assuntos mais comentados na última semana e bombou na web, então a gente traz para você. Comenta, que outro assunto bombou? Hum, já quem não bombou na TV, mas chocou as redes sociais, foi o ator Eduardo Pires, que viveu o professor Vicente na novela Rebeldes da Record. Como assim? Ele resolveu quebrar a quarentena e ir até uma boca de fumo na ladeira dos Tabajaras, na comunidade localizada em Copacabana, zona sul do Rio. Em um vídeo publicado pela coluna de Fábio Oliveira no jornal O Dia, o artista aparece com um cigarro na boca. Tu vai entrar na boca, parceiro? Bom, eu nem vou comentar, mas nas redes sociais o ator não posta nada, não posta nenhuma foto, nenhum vídeo desde julho do ano passado e muita gente aproveitou as outras postagens para pedir para o ator, já que muita gente o considera talentoso, deixar de fumar, deixar de cheirar. Manda seu recado? Manda aí, aproveita o nosso vídeo para mandar um recado para o Eduardo Pires, um jovem, talentoso ator que, infelizmente, está perdendo seu tempo, pelo menos na minha opinião, cheirando, fumando, vai trabalhar, cara talentoso. Um outro assunto que também bombou foi a revelação do ex The Voice Brasil, Leandro Bueno, que em entrevista ao site UOL, revelou ter o diagnóstico positivo de HIV desde 2017. E 17, Leandro ficou mais famoso ainda quando assumiu o namoro com o Rodrigo Malafaia, que é sobrinho do pastor Silas Malafaia, que muita gente conhece. Leandro tem um canal aqui no YouTube, ele fala sobre a temática LGBT. Segundo ele, nessa entrevista, ele disse que não ficou tão apreensivo como muita gente que recebe esse diagnóstico, porque já tinha contato com outras pessoas que teriam passado por momentos difíceis ao saber que eram portadores dessa doença. Bom, Leandro tenta ajudar pessoas que sofrem, ou que já sofreram como ele, ao serem diagnosticadas com essa doença. Sobre o Rodrigo Malafaia, ele disse que quando começaram a namorar, antes da primeira relação sexual, já tinha avisado ao Rodrigo Malafaia, e o Rodrigo não é portador do vírus HIV, mas sim, eles são noivos e pretendem se casar. Qual a sua opinião sobre esse assunto? E aí, gostou do vídeo? Então deixa aquele like, super like, é super mega importante pra nós. Comenta, diz o que você tá gostando aqui no bloco social, e também diz o que você não tá gostando. A gente quer sempre saber sua opinião. Então curte, comenta, compartilha. Bloco social, tchau, tchau.